Procuro me sentir feliz Mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de uma doce curta, antes de odiar ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer, viva, viva, viva Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém Mantenha sempre machucando E a vida é curta então, ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de uma doce curta, antes de odiar ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Antes de morrer, viva, viva, viva Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de magoar cinta, antes de odiar ame Antes de desistir, tente, tente, antes de morrer Viva, viva, viva Viva, viva Eu como sempre te interiço Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta então, ame sua vida E seja feliz E seja feliz E mantenha sempre o sorriso No rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar escute, antes de escrever pense Antes de gastar ganho, antes de orar perdoe Antes de uma doce curta, antes de odiar ame Antes de desistir, tente, tente, antes de morrer Viva, viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta então, ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o sorriso No rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você E assim falar escute, antes de escrever